de oitenta por cento dos leitos da unidade de tratamento de queimados do hospital de urgência de Sergipe estavam ocupados até a terça-feira dia dezoito de acordo com dados da unidade de saúde. O local conta com quatorze leitos entre adultos e infantis eh também de acordo com dados da unidade de janeiro a maio de dois mil e vinte e quatro foram atendidos setenta e sete pacientes um aumento de mais de dez por cento em comparação ao mesmo período do ano passado. Já na primeira quinzena do mês de junho nesse ano foi registrada uma diminuição no atende nos atendimentos de urgência e emergência a pessoas vítimas de algum tipo de queimadura quando comparado ao mesmo período do ano passado. Ano passado foram mais de cento e setenta admissões e doze óbitos. Apenas no mês de junho de dois mil e vinte e três a unidade de queimados atendeu vinte e quatro pacientes. Entre as principais orientações para vítimas de queimaduras está o resfriamento da área com água corrente em temperatura ambiente. por aproximadamente quinze a vinte minutos e cobriu o local com um pano seco. É importante a conscientização de usar uma proteção para o manuseio dos fogos como botas e luvas, não soltar fogos, após ingestão de bebida alcoólica, não pular fogueira e não deixar criança próxima a fogueiras. Além disso também é importante que a criança esteja sempre supervisionada pelo adulto e obedeça a faixa etária indicada para cada tipo de fogos foi o que explicou a enfermeira.